O filme é mediano com uma história engraçada. Ponciano de Azeredo Furtado, gostei bastante desse nome, eles falam isso o filme inteiro. Ele é um coronel de uma fazenda, tem um primo chamado Pernambuco Nogueira e os dois são apaixonados pela prima Esmeraldina. Nesse contexto bem Minas Gerais dos anos 1800, existe talvez, talvez a aparição de um lobisomem. E aí cabe ao coronel Ponciano, que é um cara todo pomposo, mas é um medroso nato, tentar correr atrás dessa assombração, ver se é verdade, ver se não é, tentar enganar todo mundo pra, na verdade, não fazer nada. Esse é a sinopse mais simples que eu posso dar, sem você tomar algum spoiler ou outro. Ele é baseado no livro também do mesmo nome, feito pelo José Cândido de Carvalho, é um livro bem popular, caso você não conheça, tem aqui na internet, você dá uma pesquisada, acho que deve estar custando em torno de uns 30 reais, pelo menos na época daqui da gravação. Quem dirige esse filme é o Maurício Farias, foi o primeiro filme da carreira dele, anos depois ele foi fazer o filme da Abby e o filme da Grande Família, então ele tem um pouco de domínio nessa parte cômica, na parte da comédia, só que, como esse foi o primeiro filme da carreira dele, ele tava começando a ter alguns tropeços até um pouco bobos, se for parar pra ver. Mas nada que atrapalhe a experiência, porque o elenco é muito bom. Temos nele o Diogo Vilela, que faz o Ponciano, Celton Melo, que faz o Pernambuco Nogueira, e Ana Paula Arósio, que faz a Prima Esmeraldina. É um elenco muito bom. Esses são os três principais, só que tem todo um elenco de apoio que circunda, que rodeia eles o filme inteiro, é bom também. Eu não vou ficar falando o nome de todo mundo, porque senão vai ficar com mais de meia hora aqui de vídeo, como vocês já sabem. Mas o elenco é bom. É um elenco conhecido, é um elenco que você vê na novela da Globo. Não tem jeito, porque ele se é um filme da Globo. Não que isso seja um demérito. O elenco é bom. Só que se fosse um pouquinho melhor dirigido, o filme poderia ser elevado ainda mais. Mas nada que atrapalhe. Exemplo, na parte que poderia se extrair um pouco mais, ele fica levemente teatral. Tem algumas partes que são bem teatrais, não tem como. E tem outras que conseguem parecer um filme normal. Mas quando é teatral, é teatral demais. É demasiadamente teatral. Mas quando não é, ótimo. Vida que segue. De vez em quando, em relação à história, ela é cativante, só que às vezes dá uma volta enorme pra chegar numa informação aqui. Eles fazem todo... Eu sei que tem que se basear no livro, mas poderia ter sido feitas algumas adaptações. Faz toda uma volta, toda uma explicação, todo um desenvolvimento só pra um negocinho específico que depois vai ser resolvido minutos depois. Essa é a parte do filme que me deixou um pouco desconfortável. Poderia ter sido mais enxugado. O problema é que esse filme já é pequeno. se enxugar mais ainda vira um episódio piloto de uma série. Ele é pequeno, ele passa rápido. Em alguns momentos, ele é meio arrastado por causa dessas complicações que querem colocar desnecessariamente. Por outro lado, como ele é baseado em um livro, o ponciano, o Diogo Villela, ele narra o filme inteiro. Então, querendo ou não, nós ficamos mais próximos ainda do coronel. A gente, pelo menos, sabe o que está se passando na cabeça dele. O qual são os objetivos dele. Os outros personagens, não. Você não sabe o que pode ser um lobisomem. Se é, se não é, se deixa de ser. Eu não vou ficar estragando aqui a história pra você. Eu recomendo que você assista. Tem ele completo aqui no YouTube. É só pesquisar o que você acha. Os efeitos especiais, infelizmente, são muito datados. E, sinceramente, eu não consigo ver uma justificativa boa para isso. Porque, por exemplo, esse filme é de 2005 e tinha tanta coisa boa. Por exemplo, Senhor dos Anéis, As Duas Torres, Senhor dos Anéis e O Retorno do Rei, Harry Potter, por exemplo, tem efeitos muito melhores que esse filme. E são bem mais antigos que ele. Pelo menos dois anos antes. Talvez alguém justifique dizendo Ah, mas foi feito no Brasil. Mas tinha Globo por trás. Tinha um pouco da Fox por trás. Poderia ter uns efeitos melhores. Os efeitos são bem ruins. Parecia que eu estava vendo alguma série da novela Mutantes da Record. Pra você ter ideia. Esses efeitos são ruins. Eles tiram do filme. Outro ponto muito positivo é a trilha sonora. Que é composta por Caetano Veloso e Milton Nascimento. Ela é cativante. Ela dá um ritmo pro filme. O ritmo certo do filme. Aquele ritmo mais folclórico. Porque esse filme, ele tem muito folclore envolvido. Tem algumas coisas que ficam meio de fundo. Que você só consegue ter uma pequena ideia. Que o filme só passa rapidamente. Isso é muito interessante. E essa trilha sonora ajuda bastante a passar por esses momentos e dar esse clima místico. O Coronel e o Lobisomem. E você, o que achou do filme? Deixe aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau, tchau. E até a próxima. Qual o próximo filme brasileiro você quer que eu faça a crítica? Deixe aqui nos comentários. Deixe aqui nos comentários.